Ele foi o vencedor da Voz de Portugal. Hoje, Denis Filipe quer voltar. Deixou para trás uma vida em Londres e regressou à sua cidade favorita. Vocês chamam-me Denis? Tenho 32 anos, nasci em torres novas, mas o meu coração está em tomar. Um destino chamado do mar. Não perca um episódio impressionante.